Olá gente, tudo bem aí com vocês? Mais um vídeo aí, mais um caldo. Hoje vai ser o caldo de ervilhas, o caldo de ervilhas fresca. É tantos caldos que eu quero ensinar que agora eu dei um branco e fiquei pensando, qual é o caldo mesmo? Qual é o caldo? É o de ervilhas, gente. Nós vamos fazer aqui o caldo de ervilhas fresca. Não é aquela ervilha que vem enlata não, tá? Nada enlatado. São essas ervilhas aqui, ó, que você compra ela congelada lá no supermercado, tá bom? Nós vamos aprender a fazer esse caldo aí pra você aquecer aí esse inverno. As vovozinhas que gostam aí de um caldinho, nós mesmo que gostamos aí de um caldinho, é mais um. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Enquanto eu vou fazendo aqui, batendo no liquidificador aqui, as nossas ervilhas, você vai aí se inscrever se não é inscrito. Convido os amigos pra assistir aí esse caldinho que vai daqui a pouco estar pronto. Toca o sininho pra receber as notificações e depois que a gente tomar esse caldinho aí, se você gostar, ó, dá um like aí pra nós, tá bom? Pra aí, pra que a gente continue ficando aqui e fazendo coisas boas, eu passando pra vocês aí os nossos conhecimentos, tá bom? Então vamos lá, gente? O que nós vamos precisar? Aqui eu tenho aqui a linguiça calabresa, ela tá cortada aqui, ó, em rodelinhas. Tenho aqui o bacon, que já tá picadinho. A cebola e o alho. Caldinhos aqui de carne, que nós vamos precisar. Colocar o cheiro verde. E temos aqui a nossa ervilha, que já está aqui no liquidificador com água. Ela já está com bastante água aqui, mas eu sei que eu vou ter que acrescentar mais. Mas eu coloquei aqui pra gente bater aqui essa ervilha e ela ficar bem triturada, bem liquidificada, tá bom? Vou bater e daqui a pouco eu volto aí pra mostrar a vocês, tá bom? Então, gente, aqui eu já tenho já um pouquinho de óleo. Eu coloquei aqui umas três colheres de óleo, de sopa. Vou colocar aqui também o alho. Uns três dentes de alho também. Aqui eu gosto de ralar o alho. Mas se você quiser picar, se você quiser amassar ele com o soquete, pode também, tá? Aqui eu tenho ele ralado. E agora eu já vou acrescentar aqui o bacon, pra que ele já vai fritando aqui também e soltando a gordurinha. Eita, cheirinho. Gente, quando a gente começa a fazer essas receitinhas, o cheiro vai longe, incomoda de verdade os vizinhos. A ponto deles perguntarem o que nós estamos fazendo. Olha que delícia! Vou colocar agora aqui a linguiça. Aqui ela também vai apontar o sabor. Aí, gente, olha só. A cebola, ela já deu aquela murchadinha. A linguiça e o bacon, você vê que ele já tá bem fritinho. Então, aqui, ó. Já vou acrescentar, olha, o nosso caldo. Que nós batemos lá no liquidificador. O caldo da ervinha. As ervilhas são frescas. Não usar de latinha. Usar as ervilhas frescas que já estão congeladas. Você encontra no supermercado. Vou aumentar aqui o fogo. Deixar ferver. Vamos deixar agora ela dar aquela fervida. E aqui eu vou acrescentar aí dentro um cubo de carne. Porque nós não colocamos sal. Mas tem aí o sal da linguiça e do bacon. Então, vou colocar um caldinho só. Aqui eu estou usando 400 gramas de ervilhas frescas. Quando ele começar a ferver, eu venho mostrar a vocês, tá, gente? Aí, pessoal. Olha só. Já está fervendo. Tá? Deixa cozinhar um pouquinho, né? Quando ela começa a ferver, você deixa cozinhar um pouco. Olha, para quem gosta de ervilhas, esse caldo é maravilhoso. Nem todo mundo gosta. Mas para quem gosta, vai amar esse caldo aqui. Muito saboroso. Eu esqueci de mostrar a vocês o creme de leite na hora que eu mostrei os ingredientes. Daqui a pouco eu vou apagar aqui e vou acrescentar ainda aqui uma colher. Uma colher ou umas duas colheres de sopa de creme de leite. Ó, vou apagar. Parou de borbulhar. Você pode colocar umas duas colheres de sopa. Essa aqui já é grande, já corresponde até isso. Apaga o fogo que é para não talhar, tá? Isso aqui vai aveludar o seu creme. Se você também quiser substituir o creme de leite e colocar aqui requeijão cremoso, você também pode. Aí já está pronto o nosso caldo. Vamos acrescentar o nosso verdinho, porque nunca pode faltar. Olha que delícia. Fica super saboroso. Para você comer e tomar, né? Com um pãozinho. Corta um pãozinho em fatias ou aqueles crótons. Também fica uma delícia, que é aquele pãozinho cortado, passado no azeite, leva ele no forno e depois joga por cima. Fica super saboroso. Olha que delícia, gente. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha esse caldo. Tem muitas pessoas que não gostam das ervilhas e pessoas que nem aquela em lata eles gostam. Mas para quem gosta, olha isso aqui, gente. Caldo verde é muito saboroso, muito mesmo. Esse aqui, a minha câmera Giel disse aqui que é o verdadeiro caldo verde, porque ele é verde. Porque nós fazemos o caldo verde com a batata. E ela falou, esse é o verdadeiro caldo verde. Eu concordo com ela. Olha que verdinho. Então vamos lá? Vamos para a hora que não é nada boa. Então vamos lá agora. Hum. Gente, uma delícia. Uma delícia. Olha só. O creme de leite dá uma veludada. Hum. Hum. Está com vontade? Se estiver, faça aí, gente. Porque é delicioso. Delicioso. Esse caldo aqui, verde aí, das ervilhas frescas, é maravilhoso. Se você gosta, faça. Pega um pãozinho aí, vai um comidecendo aqui e vai saboreando. Porque, gente, vocês vão amar. Mesmo você aí que não gosta e às vezes fala que não. Se você gosta, mas nunca experimentou, faça um pouquinho para você experimentar. Você vai ver que é muito saboroso. Você pode mudar de ideia. E é saudável também. Tá bom? Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Um beijo para todos vocês aí que estão me assistindo agora nesse momento. E você já sabe aquela historinha, né? Dê um like aí se gostou. Se inscreva aí no canal. Se você não é inscrito. E se você é inscrito, gratidão. Muita gratidão. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Bye.